No terceiro mistério, meditamos na vida do Espírito Santo sobre os Apóstolos e Nossa Senhora. No Evangelho de São João. No último dia, o mais pleno da festa, Jesus estava de pé e escravou Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do coração daquele que acredita em mim, correrão rios de água viva para a vida eterna. Referia-se ao Espírito, que haviam de receber os que acreditassem nEle. Palavra da Salvação. Nós também dizemos, ó Jesus, que no pé de costas, mandaste o Consolador sobre os Teus discípulos. Dá-nos, Senhor, o Teu Santo Espírito, para que abrante as nossas dores, vença as nossas tendências mundanas e faça de nós verdadeiros filhos de Deus. Rezamos-nos em língua italiana. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. 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 Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo Seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo Seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo Seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo Seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il tuo Seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il tuo Seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetto il tuo Seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è ok? Amém.